Mais de 90% de toda a estrutura da Rondônia Rural Show já está montada no Centro Tecnológico Andesirraque. O espaço tomado por estandes, máquinas e implementos das marcas mais conceituadas do Brasil estão por toda parte. Essa empresa, que no ano passado vendeu 352 tratores para diferentes regiões do país, representa uma marca sul-coreana, líder de venda no mercado asiático. E já começa a feira com 100 tratores praticamente comercializados. A expectativa é a melhor possível. Já fazem 5, 6 anos que nós estamos participando desse grande evento que é feito aqui em Jiparaná, acho que o maior evento da região norte do Brasil. Uma feira reconhecida internacionalmente. Muitos clientes, muitos clientes meus estão vindo. Temos muitas promessas de visita, muitos negócios em andamento, muitos clientes querendo fechar na Rondônia Rural Show. Fazem dois ou três meses que a gente vem com negociações e elas acabam se arrastando porque o pessoal realmente acredita na feira. A feira se impôs mesmo no Estado como um ponto de referência, de negócios. Ou seja, o pessoal quer vir para cá e quer saber que terão bons negócios aqui. A feira, que reúne mais de 500 expositores, tem projeção de movimentar 700 milhões de negócios. Para muitos expositores, as vendas para esse ano serão superiores em relação à edição de 2018. A projeção está bem, estamos com uma expectativa bem boa. No ano passado nós tivemos um problema da greve dos caminhoneiros. Então esse ano a gente espera que seja bem melhor do que o ano passado. A expectativa está boa. A expectativa é uma das melhores possíveis. Por quê? Esse é o maior evento do Estado de Rondônia. Então nós nos preparamos o ano inteiro justamente para esse evento. Trazemos as melhores condições, os melhores lançamentos e juntamos tudo isso justamente para esse evento para poder aproveitar e atender o nosso cliente. Nós estamos com uma expectativa muito grande. Essa é uma das oitavas Rondônia Rural Show, que é uma expectativa de maior evento, com maior faturamento. Então hoje a Cometa Hyundai vem trazendo todos os seus veículos, com a expectativa de superar todos os anos anteriores, que também foi um sucesso. Estamos aí com força total com toda a linha e com promoção imperdível para todo mundo. Restando menos de um dia para a feira, o que se via pelo Centro Tecnológico era um volume de mais de mil pessoas trabalhando, seja na inspeção e vistoria dos estandes, na organização ou instalação de produtos. Pela manhã houve também a recepção dos animais, tanto bovinos quanto ovinos, que vão participar do evento. Os banhos começaram a chegar desde domingo, então a gente está aqui desde domingo fazendo a recepção dos animais, conferindo o exame, GTA, para os animais que estão aqui, são todos animais que já foram examinados e estão todos saudáveis. Até para não surgir nenhum tipo de ameaça. Sim, a gente faz isso para garantir que todos os animais que venham aqui, nenhum traga doença e que quando vão sair para as propriedades, eles também estejam sadios. No espaço empresarial, os ajustes finais na área governamental já está quase pronta e a estrutura da Assembleia Legislativa avançando gradativamente. A praça está de cara nova e esse ano com espelho d'água. E toda a estrutura passou por reformulação, remanejamento de alguns estandes. Toda a estrutura já está montada aqui no Centro Tecnológico Vandesirac para edição 2019 da Rondônia Rural Show. Essa estrutura de 50 hectares vai receber durante os dias de evento público superior a 100 mil visitantes. Está chegando o grande dia. Só hoje aí para fazer os arremates finais, algumas entregas ainda nos estandes, parte institucional também em fase final, mas estamos preparados para a abertura amanhã, às 7h30, já abrir os portões e já começar a receber o nosso público. E a estrutura muito bonita, né? A estrutura a gente deu uma repaginada aí, tanto aqui na praça, as estruturas governamentais, dá uma melhorada, né? A feira merece, é uma feira que já está aí na sua oitava edição e a tendência é melhorar cada dia mais, né?